Se tem uma região em Aparecida de Goiânia, onde os moradores podem garantir que estão abandonados pelas autoridades, é onde nós estamos aqui, que é o Residencial Jardim IP, também conhecido como Residencial Jardim dos IPs. O bairro existe há mais de 30 anos e olhando as ruas assim, dá a impressão realmente de um lugar abandonado. Olha aqui, essa aqui é a pista que dá acesso ao setor aqui. A gente está vendo, inclusive, quando nós chegamos aqui no setor, a gente deixa a pista de asfalto, que é a única via asfaltada que é a do ônibus, para entrar no setor. É uma dificuldade muito grande, tem buracos, tem erosões para todos os lados. A rede de água, a tubulação de água, está exposta aqui por causa da enxurrada das últimas chuvas. O problema aqui é até difícil, vou até convidar esse morador aqui, que é um dos mais antigos para explicar para a gente, porque o bairro, ele foi construído em várias etapas, tanto que algumas casinhas como aquela ali, era um conjunto, é um conjunto habitacional, foi construído pela Enza e tem outras casas que foram construídas depois. A história aqui é o seguinte, água, por exemplo, algumas casas têm água da Saneago, outras têm água fornecida por um poço artesiano da Enza. Exato. Por exemplo, os conjuntos todos são fornecidos pela Saneago. Agora, essas casas mais antigas, que eu moro aqui há 20 anos, as casas mais antigas que tem, são fornecidas pela Enza. Tem vezes que tem água, tem vezes que não tem. Então aqui vocês têm dois tipos de água, né? Algumas casas têm água da Saneago, outras têm água do poço fornecido pela Enza. Exato. São dois tipos de água. Tem a da Saneago, que vem tratada, e da Enza, que fornece pelo poço artesiano. Aqui é um loteamento particular e a prefeitura não quer fazer um benefício para dar um benefício para a empresa. Então, na verdade, a Enza deveria ter entregue o loteamento com asfalto, rede de água, esgoto, não entregou e por isso a prefeitura também não faz a parte aí. Aí fica desse jeito. Aí a gente fica refém desses dois poderes. Daquele outro lado ali já é Aragoiânia. Daquele córrego que tem ali já é Aragoiânia. Do outro lado, ali já é Abadia de Goiás. Lá do outro lado é Abadia. Então aqui é o último bairro de Aparecida de Goiânia. E é um bairro, pastor, que parece que as autoridades não lembram de vocês aqui, né? É, não lembra. Nós já perdemos muitos amigos fiéis que foram embora daqui. Porque os prefeitos prometem que vai trazer o asfalto. Olha, as crianças aqui para estudar, que estudavam de tarde, o prefeito passou para de manhã, está um problema. Nós não temos colégio aqui à noite. As crianças saem para estudar e à noite é um problema de violência nos ônibus. É violência demais. Nós estamos precisando aqui, até de uma delegacia aqui. Nós estamos precisando de segurança e iluminação pública aqui também. São tantos problemas aqui no bairro que é até difícil a gente encontrar qual é o que mais incomoda os moradores. Não, tem a violência. A gente trabalha com esse fato, né? Temos 50 alunos, a média nossa. É buraco. À noite, ontem, um vizinho caiu dentro de um buraco. É violência. Eu fui assaltado na Baixada. Voltaram, assaltaram mais de 30 moradores. A gente liga para a polícia, mas ninguém vem. E quando vem, os bandidos já foram embora há muito tempo. Só lembrando as autoridades, que é um bairro que existe há mais de 30 anos. São duas mil famílias, né? Mais de duas mil famílias que moram aqui. E olhando aqui, André, alguns postes, nem a lâmpada tem. Olha aqui, nessa avenida aqui, que deveria ser uma avenida principal, né? Mas o que a gente vê são erosões. Nem o braço com a lâmpada tem mais. Alguns postes têm luminária, né? Mas estão queimadas. Outros nem têm. E a noite aqui acaba sendo um problema. Até o transporte escolar, que entrava aqui no bairro, não está entrando mais. Não desce aqui. Aqui na parte de baixo. Na parte de baixo ali, tem uma senhora ali, que ela tem a menina que estuda, né? Aí a avó não desce lá para pegar ela. Como é que ela faz? Ela sobe aqui com a criancinha no colo, para poder conseguir colocar a criança na avó. Se precisar sair do bairro à noite, quem não tem carro aqui, como é que faz? Ai, fica a Deus dará, né? Pede carona com o vizinho, se o carro não tiver quebrado, né? Porque vai tudo quebrado. E aí, mas sair a pé é difícil aqui? É, é complicado. E lá para baixo tem mais casa, lá no ponto final do ônibus. Nem o do ônibus anda não tem asfalto. Só tem ali e pronto, acabou. Por causa dos buracos, polícia, bombeiros, chama-se SAMU, a coleta de lixo, nada disso entra aqui? Não, por causa do buraco, né? Aí o povo fica desanimado. Eles passam só no asfalto, mas aqui eles não passam. Eles catam o lixo lá no asfalto, mas não vem aqui. Aqui tem sinais de que os buracos foram tapados com entulho, resto de material de construção. Então, a prefeitura só vem aqui, joga terra, tapa o buraco, mas na chuva seguinte o resultado acaba sendo isso aí, ó. Muitas erosões, né? Que a água da chuva vai abrindo o buraco aqui de fora a fora. Inclusive ali dá para a gente ver plástico, papel, tudo isso que vem junto com o entulho e o material que é jogado aqui pela prefeitura. Eu estou aqui com o entulho quebrado, eu machuquei aqui na descida do IP, por causa da iluminação. Eu vim de moto, de carona de moto, peguei, o rapaz não viu um buraco, a gente caiu. No asfalto? No asfalto. Isso na via que é asfaltada, que é a linha do ônibus? Isso, exatamente. Está aqui, ó. Estou encostado por causa da irresponsabilidade do poder público. Então, na verdade, ninguém olha para vocês aqui? Não, não olha. É uma coisa que a gente fica, está abandonado. A gente está abandonado aqui. E aqui tem um exemplo do sofrimento de quem mora aqui no bairro. Esse senhor está sendo levado para o médico. Você é enteado dele, né? Sim. Agora, vocês vão passar, eles andam quase um quilômetro da casa onde eles moram até a linha do ônibus, é isso? Sim, é isso mesmo. Tem que empurrar na cadeira? Tem que empurrar na cadeira. Passando por esses buracos todos aqui? Sim. E já aconteceu, inclusive, acidentes aqui com a cadeira dele? Aconteceu. Aqui no residencial Jardim IP tem uma escola municipal, mas só funciona pela manhã. Quem tem filhos e idade escolar teve que matricular em colégio de outro local. Não tem uma escola só até o ensino, só até o quinto ano. A minha filha mesmo, ela estuda lá no Garavelo. Não só a minha filha, mas outras crianças daqui que precisam estudar ensino médio vão lá para o Garavelo, Novo Horizonte. Tem que procurar fora, porque aqui não tem. E os moradores aqui do residencial Jardim IP, eles sofrem tanto que, para se ter uma ideia, eles têm que sair do bairro e vir para pontos de ônibus como esse aqui, ficar esperando o ônibus que passa de hora em hora e talvez até mais que isso. O problema é que o Matagal toma conta aqui das margens dessa via duplicada e constantemente botoqueiros passam aqui assaltando os moradores. Sem contar que, para chegar até a Geo 040, eles têm que percorrer vários quilômetros através dessa pista aqui. Só tem mato dos dois lados. Então, o bairro está isolado aqui e abandonado pelas autoridades. Porque eles precisam aqui de mais segurança, de asfalto no bairro e, principalmente, de mais atenção do poder público. Essa é a reivindicação dos moradores aqui do residencial Jardim IP. Jardim IP.